Falamos amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bomba de água que não usa energia elétrica. Eu tenho aqui no canal um modelo bem parecido com esse, porém esse modelo que a gente vai fazer hoje é um pouquinho diferente. Eu estou deixando o link nesse vídeo na descrição. A montagem dessa bomba é bem simples. Eu vou começar fazendo dois furos em dois caps de 100mm de esgoto. Para isso eu vou estar utilizando uma serra copo de 38mm. A gente vai fazer esse furo para estar fixando uma flange de 3 quartos. Agora a gente rosqueia a flange aqui no lugar, deixando a parte soldável para fora do capo. Não precisa passar cola, porque a borracha da flange veda bem. O importante é apertar bastante. Vamos fazer isso com as duas flanges. Essa parte é muito importante. Tem que apertar muito. Apertar o máximo que conseguir para que não escape nem um pouco de pressão, senão a bomba não vai funcionar. O corpo da nossa bomba vai ser um tubo de PVC com mais ou menos 1m de comprimento. Porém, vocês já vão entender que tudo isso daqui que eu estou montando pode ser substituído por um outro recipiente. Por que eu estou utilizando esse tubo de PVC? Porque o PVC é rígido e ele não vai amassar, ele não vai se deformar. Porém, se você tiver um recipiente maior e rígido, você pode utilizar. Quanto maior esse recipiente, maior será a vazão da bomba. Mais água ela vai conseguir bombear. E logo vocês vão entender o porquê. Próximo passo é a gente colar esse cap no tubo de 100mm. Eu vou colocar bastante cola. Lembrando que é bom lixar também, para a cola aderir melhor. Vou colar um em uma ponta e o outro cap na outra ponta. Utilizando um ferro de solda, eu fiz um pequeno furo em um dos caps. E nesse furo eu vou colocar uma mangueirinha. Lembrando que esse tubinho tem que ficar muito bem colado para não vazar pressão. E a nossa bomba de água ficou praticamente pronta. Eu vou explicar para vocês como que vai ser o funcionamento dela. Eu tenho aqui na parte de cima uma flange que vai ser a entrada de água. E também aqui na parte de cima eu tenho um tubinho. E esse tubinho vai tirar o ar de dentro do tubo. Aqui na parte de baixo eu tenho uma flange que vai ser a saída de água. A nossa bomba vai trabalhar com uma pressão negativa de ar aqui dentro. O outro modelo que eu fiz e postei aqui no canal, funciona com uma pressão positiva. Ou seja, a gente vai trabalhar com um catavento fazendo essa pressão de ar. Porém, nesse modelo aqui, ao invés de utilizar a pressão positiva do catavento, a gente vai utilizar a pressão negativa. Ou seja, o catavento vai ficar girando e tirando a pressão de ar aqui de dentro. Conforme ele vai tirando o ar que está aqui dentro, a água do lago tende a subir. A água vai subindo e caindo aqui dentro da bomba até o momento que ela vai encher. E aí a gente vai poder abrir um registro que fica aqui embaixo e soltar essa água que está aqui dentro. Porém, esse modelo de bomba aqui, ele tem que trabalhar na parte mais alta. Como naquele vídeo que eu gravei do catavento, muita gente reclamou que eu montei a bomba e não mostrei o catavento, mesmo eu tendo dito no vídeo que o link da montagem do catavento está na descrição, já que eu tenho vários vídeos sobre o catavento, vários vídeos ensinando passo a passo, eu não ia gravar de novo. Porém, eu vou mostrar para vocês aqui desmontado o compressor para não ficar dúvida. E também estou deixando aqui na descrição o link com a montagem completa de vários modelos desses catavento bomba de ar. Vamos lá no lago agora, pessoal, que eu vou mostrar para vocês como que funciona a parte do catavento. Terminei de cortar o motor. E para tirar o compressor daqui de dentro, é bem fácil, ele é só apoiado em cima de algumas molas. A gente corta as mangueirinhas aqui que ligam o compressor na carcaça e a gente já tem aqui a nossa peça solta. Essa parte aqui a gente vai descartar, eu vou guardar só as molas, porque isso a gente sempre usa para alguma coisa. E eu vou voltar a vender para o ferro velho por peso isso daqui. O que a gente vai utilizar agora vai ser essa parte aqui. Esse daqui é o motor, que faz tudo funcionar. E aqui na frente está o compressor, a gente tem um virabrequim, uma biela e um pistão. Aqui é o cabeçote, onde ficam as válvulas que fazem o compressor funcionar. O que a gente tem que fazer é arrancar o estator fora. Essa parte aqui não interessa para a gente. Ele é preso aqui por alguns parafusos, nesse caso aqui são três parafusos. É só a gente soltar com uma chave. Não é difícil de tirar. Essa parte aqui a gente pode voltar e vender para o ferro velho por peso. Agora sobrou a parte que realmente interessa, que é o compressor. Ele gira bem fácil e ele não trava, como algumas pessoas dizem. Só se a gente deixar ele molhar, tomar chuva. Mas se a gente cobrir ele bem, ele não vai travar. De vez em quando, se quiser lubrificar um pouco, o pistão pode fazer também. Agora, o que a gente precisa fazer é descobrir qual a parte que empurra o ar e qual a parte que puxa o ar. Esse modelo de compressor aqui é um modelo chato, porque ele tem esse filtro aqui, o que acaba atrapalhando a gente. Mas tem vários modelos aí, eu já abri vários compressores, que tem um tubinho mais fácil da gente estar conectando aqui. No caso desse aqui, é um pouco mais chato de conectar, porque a gente não tem aqui um tubo. A gente tem essa entrada aqui e essa daqui. O que a gente tem que fazer é girar o compressor e ver qual dessas pontas aqui está sugando e qual está empurrando o ar. E no caso, a gente vai utilizar a ponta que suga o ar, não a ponta que empurra o ar. E depois, a gente só precisa montar a hélice aqui em cima, apertar aqui, ó. Esse eixo cabe certinho dentro da hélice. Eu aperto um parafuso aqui na ponta e ela fica fixa. Caso você queira ver com mais detalhes a montagem do catavento, eu estou deixando o link aqui na descrição. Eu já tenho um montado, eu vou estar utilizando ele. Eu não vou fazer esse aqui inteiro. Esse aqui foi só para vocês verem mais ou menos como que vai funcionar. Montei a bomba aqui no lago. Esse cano de cima aqui, ele está saindo da bomba aqui, está indo até ali no meu lago. Está entrando na água ali. E aqui na parte de baixo, ficou o cano de saída com esse registro. Aqui em cima, eu tenho essa mangueirinha ligada aqui nesse caninho. E ele vem, passa aqui por trás. E vem até o ferro que vai lá no nosso catavento. Ele está entrando aqui embaixo e está saindo lá em cima. Ali está o nosso compressor de geladeira, que é o que está gerando a pressão negativa. Coloquei aqui na parte de cima, mais um registro, que é ele que vai fazer o alívio da pressão da bomba. O nosso catavento já está girando ali e já está gerando uma pressão negativa aqui dentro desse cano. Agora, quando eu fechar essa válvula e fechar a válvula aqui de baixo, essa pressão vai começar a aumentar aqui dentro do cano e vai começar a puxar água lá do lago. Vamos acompanhar aqui agora. Demora um pouquinho. Hoje está um dia de bastante vento, mas mesmo assim demora um pouco, porque até que o catavento esvazie todo o ar que está aqui dentro e gere uma pressão para começar a puxar água, demora um pouquinho. Começou a cair água? Começou a encher aqui o recipiente. Não sei se vocês conseguem ouvir bem, vou aproximar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. e para parar de encher abra essa válvula vai liberar a pressão não vai ter mais pressão sendo gerada aqui dentro já que o ar tá entrando por aqui agora a gente abre esse registro e a água que sugou lá do lago vai sair por aqui acabou a gente fechou o registro fechou aqui a água começa a entrar de novo no recipiente no caso o ar vai funcionar aqui como se fosse um pistão mesmo a única entrada que vai ter disponível para a pressão atmosférica entrar é por esse cano aqui como aqui dentro a pressão é menor do que o lado de fora a própria pressão atmosférica vai forçar água a entrar por esse cano entrar aqui dentro do tubo mesmo utilizando o tubo de pvc de 100 ele não resistiu e ele deu uma amassada aqui ó vocês perceberem ele amassou então o nosso projeto teria que ser montado aqui com tubo de metal com uma parede grossa e um ponto negativo desse nosso projeto é que a gente ficou com dois registros para fazer a ligação da bomba então toda vez que eu quero que ela puxe água eu tenho que vir e fechar os dois registros quando eu quero que ela pare de bombear eu abro esse registro e aí eu posso abrir esse segundo registro porém para resolver esse problema o que a gente poderia estar fazendo é adicionando uma válvula elétrica ali e uma válvula elétrica aqui nesse ponto tendo em vista que essas válvulas consomem pouquíssima energia daria para a gente colocar um painel solar para fazer essas válvulas funcionarem e aí elas abririam e fechariam e aí o ciclo seria feito de maneira contínua sem a gente ter que estar abrindo e fechando nenhum registro se vocês quiserem ver esse projeto com as válvulas elétrica deixa aí nos comentários que eu gravo para vocês um outro detalhe que eu quero passar também é que caso seu compressor não gire e muito pesado para começar a girar coloca uma hélice maior nesse caso estou usando uma de 50 cm mas você pode aumentar para uma hélice maior vai ter mais força mais pressão outro detalhe é que eu tô elevando a água aqui a mais ou menos dois metros dois metros e meio de altura caso você queira levar mais alto teria que testar e ver se o catavento tem força para isso se não tiver também aumentando o diâmetro tamanho da hélice aumenta também a força o torque que ela tem e aí vai ter mais força para bombear essa água mais alto deixa aí nos comentários o que você achou do nosso projeto se você tem alguma ideia para modificar o nosso projeto para ficar ainda melhor se você gostou do vídeo já deixa aquele like se inscreve no canal se ainda não for inscrito um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Vamos lá.